Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera Trago pra vocês hoje vídeo de Clash of Clans Saiu a atualização hoje e já começaram os bugs Só que esse bug é louco, é insano Pra mim é o maior bug que já teve na história do Clash of Clans, galera É o PT de 95% Impressionante isso, galera Tô aqui no clã Império Dragon Meu parceiro Vinícius me chamou pra gravar Entendeu? Esse bug louco Então vamos ao que interessa, vamos ao bug Então galera, chegamos aqui, olha a Vila do Camarada Tá abandonada, entendeu? O centro de Vila 9 é abandonado E o Luiz tá caindo pra dentro, mano Vou dar uma acelerada aqui, galera, que o interessante desse vídeo é o bug Entendeu? Não é o farm Então vamos lá Repara que ele brotou gigante aqui Começou o porradeiro, né? Começou o massacre aí na Vila do Inimigo Olha isso, jogou a Rainha Rainha nível 16 Rei nível 15 Itamago, Bárbaro Porra toda Destruindo o inimigo Vamos lá Vou dar outra acelerada aqui Botar mais rápido, entendeu, galera? Olha isso, tá limpando a Vila do Camarada todinha Destruição em massa E no final aí vocês vão ver que bug louco, galera Olha isso Porra Supercell Toda vez que a Supercell faz uma atualização Tem um bug insano desse Um bug louco Entendeu? Olha aí, só tá chegando no final Repara que só tem essas edificações aí, ó Pra porrar E estamos com 91%, ó Vai pular pra 92 94 E agora ficou somente o quartel Olha isso 95%, duas estrelas Ele deu um PT na Vila do Cara Limpou, galera Olha isso, ó De ponta a ponta Tem 30 segundos ainda Tá zerada Zerada mesmo a Vila do Cara Não tem edificação nenhuma Só tem os muros Olha isso, ó As tropas, elas todas paradas Mago Bárbaro As arqueiras A rainha arqueira Olhando pro nada Tipo como uma estátua, galera Que bug louco, galera Olha isso Ele deu um PT De 95% Eu nunca vi isso, galera Então, galera O que eu tenho pra vocês hoje É esse bug muito louco Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Se não for inscrito do canal Se inscreva Entendeu? Tamo junto Um abração Fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL